Salve, salve galera e turma! Hoje o assunto é bem interessante, o seu peixe não está comendo por causa do grande nível de amônia Mas você já limpou todo o sistema de filtragem, mesmo assim não solucionou o problema Fez TPA, mas a amônia continua aumentando e você não sabe mais o que fazer O problema pode estar no centro do seu tanque, o foco da amônia pode estar no centro do seu tanque e você não sabe Calma, você carimbando o like e se inscrevendo no canal que agora nesse vídeo você vai sair formado nesse assunto aí Bora lá? Vamos galera, começar pelos sintomas, que aqui ó, quem assiste o vídeo todo sai formado Quem não assiste o vídeo pulando assim não aprende absolutamente nada, né? O peixe não está comendo, de modo algum peixe trancou, de manhã cedo o peixe está bebendo água Aí já está gravíssima a situação, faz o teste da amônia, a amônia deu positivo, deu alta amônia Aí o que é que você vai fazer? Primeiramente, sempre em todo o sistema você tem que limpar todo o sistema de filtragem Pronto, você limpou todo o sistema de filtragem, completou com um pouquinho de água, botou para rodar no outro dia o peixe ainda está, não está comendo A amônia ainda está alta galera, e aí agora, o que será? Onde está o problema? Primeiro, vou teste ó, meu sistema trabalha nivelado com o sistema de filtragem, ó Eu só de observar, eu já estou vendo um negócio errado aqui, ó O sistema de filtragem está trabalhando 4 a 5 dedos mais baixo do que o nível do tanque É, a gente está faltando água para o sistema de filtragem, se demorar mais vai acabar faltando água Aí eu penso assim, ó, lá embaixo no overflow deve estar entupido Aí eu chego e sabe o que eu faço? O sistema de overflow é a coisa mais linda para você desentupir Está entupido lá, caiu a folha da árvore, você chega aqui ó, segura aqui, suspende ó Desce, suspende, desce, mexe para um ladinho, mexe para o outro Pronto, você vai ver a folha saindo aqui, se tiver entupido com algum tipo de folha Solucionado, o outro sistema não faz assim não, viu? Pronto, aí você fez assim Não veio folha nenhuma, como vocês podem ver, veio alguns vagacinhos aqui Mas não veio nada e o sistema de filtragem não voltou a subir E a amônia ainda alta, aí você já sabe, ó Achei o problema, você diz assim, achei o problema O problema é no overflow Como assim é esse o problema no overflow? Espera aí que eu vou botar a câmera no boneco Eu vou mostrar o probleminha para vocês aqui da amônia alta É isso aí, é no overflow o problema da amônia alta Para solucionar esse problema, eu vou utilizar aqui para mostrar o probleminha Esta tampinha E isso aqui que eu inventei, um arame grande, dá um metro e pouco Era para ser até maior E aquelas redinhas Que ela é ótima para limpar Aquelas redinhas de mercado de tomate e cebola amarrada aqui com arame Tem um gancho aqui, ó Muito bom mesmo, nós vamos utilizar isso aqui para solucionar esse problema Vamos lá Simbora galera, para solucionar esse problema Eu vou utilizar as duas mãos O overflow é fácil de manuseio Ó, sobe Desce para um lado, para o outro Pronto, soltei Soltei Vou puxando com calma assim, ó Que aqui não é pequeno não O tamanho desse overflor Ó Eita, deu pior aqui Já caiu um bocado do problema aqui no chão, ó Ó Que acasionou aqui, ó Observe bem aqui, ó Ó, 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 ó Lá galera, já desceu aqui, ó Ó Ó Ó, galera Vocês estão vendo, turma Eu nem me peguei, galera Olha para aqui, ó Olha para aqui, ó Ó Vocês estão vendo isso aqui, galera Dá quase dois quilos de sujeira Só não triscar e fora que caiu ali, ó Ó E isso daqui Estoura a amônia Estoura a amônia De tal maneira que você nem sabe Por isso que vocês ficam doidos Sem saber Onde é o problema Onde é o problema No meu sistema O amônio está alto Eu não sei onde é o problema da amônia E estou me doido de cabeça Estou me gastando E não sabe qual é o problema O problema é isso aí, ó O problema é simplesmente O overflow Isso daqui escorrega pra caramba Que é lindo Vou bater o lado de cá agora, ó Ó Só um pouquinho Ó Agora eu vou desconectar aqui Qualquer coisa Dê uma pausa aqui Pra não ficar muito Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha como é que está aqui, ó Não sei se está lá para ver Que está filmando no celular Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Uma pausa Aí eu pego aqui Pego isso aqui, ó Escorrinha Chego aqui dentro Olha E faço assim, ó Estou esfregando Pra sair toda a crosta Que estiver dentro desse cano, galera Ah, é isso Isso é algum problema Que acontece Pra acontecer isso Não, turma Isso é normal Todo sistema Ocasiona isso Tem vezes que é Sujeira misturada com biologia Principalmente se só Oxigenação Overflop Quando eu coloco o compressor aqui No momento o compressor Não está instalado aqui Eu só instalo o compressor Quando o peixe já está maiorzinho Pra dar aquela elevada no peixe Mas Quando bota o overflow aqui O oxigenador Turma Aumenta rapidamente O nível De bactérias aqui dentro Aqui dentro do sistema Vira o lado Como eu Não é muito grampo aqui, ó Saiu tanto aqui, ó Deixa eu ver se foca lá dentro Pra vocês verem, ó Olha pra aí, ó Saiu aquela quantidade Pra vocês verem O tanto que tem lá O tanto, turma, ó Olha lá Eu já limpei lá na frente Não sei se está focando Deixa eu ver se foca aqui Aí, tá vendo? Limpei aquela quantidade lá No fundo Saiu essa quantidade Toda aqui E ainda tem muito aqui, ó Vou limpar aqui Vou limpar aquela parte aqui também, ó Aqui também está cheio de sujeira Vou mostrar aqui a vocês, ó Ó, aqui Aqui nem saiu tudo, ó Ó Tá vendo? Tenho que limpar aqui Tudinho, turma Limpar tudinho aqui Deixa limpinho Vou mostrar aqui a vocês, viu? Vou lá Começar a limpeza, turma Tá aí, galera Já pelo sistema de filtragem Você já dá pra ver Que o problema era no overflow Tá vendo? Ó Onde está agora? Tirei o overflow Aumentou 4 dedos O nível do sistema de filtragem Ou seja Com o tempo Ia faltar água na bomba, né? Isso não é muito legal Apesar que a bomba Tem um chip inteligente Faltou água Ela desliga Mas não é Bom trabalhar desse jeito, né, turma? Tá aqui, ó Limpei Tudinho Tá uma maravilha Tudo limpinho Tudo dado grau Acabou com o problema E tá aqui o probleminha Vou mostrar a vocês, ó Dá uns 3 quilos De sujeira, turma Misericó Isso daqui É o que dá a sua dor de cabeça Toda água que passava por aqui Ela recebia uma carga enorme De harmônia, galera, ó Por isso que você podia fazer de tudo Não solucionava o problema Da amônia no seu sistema Por causa disso aqui, galera O problema tá em sua cara E você não conseguiria ver, né? Bora montar agora Todo o sistema aqui agora E vou mostrar a vocês Bora Acompanha aí Carimbando lá Que é que você só sai formado Pronto, galera Problema solucionado Com sucesso, turma Você fazendo isso aí Não vai ter mais dor de cabeça Com nível de amônia alta No seu sistema Mantendo, galera Uma boa oxigenação Uma excelente filtragem Com escovas biológicas Usando o que você puder No seu sistema de filtragem Pra manter uma boa filtragem No seu sistema E uma boa limpeza Desse sistema de filtragem Pra manter Acumulo de muito dejeto Pra elevar a amônia Você vai ter um bom êxito Na sua criação de peixe, galera Não tem como dar errado Fazendo todos os detalhes Que eu ensino aí no canal Você sai formado, turma Sai um bom, excelente Criador de peixe Que aqui a gente Mostra o peixe Colocando o peixe no sistema E mostra fazendo a despesca Dos peixes Com excelente qualidade E lucratividade Né, turma Pois o peixe em si Mesmo criando em hobby Não pode dar prejuízo Não, galera Temos que ter um lucro Se não for em dinheiro Pelo menos Seja em alimentação Não adianta a gente Gastar muito Com ração Muito com insumos E não obter Um lucro Entendeu, turma É pura dor de cabeça Desse jeito Temos que sempre criar Tendo êxito Na criação de peixe Aqui Tá aqui, ó O problema Já está aqui Isso daqui São os vermes De sangue, galera Ele faz parte Da biologia Todo sistema Tem esses bichinhos É normal Aqui dali Agora é esteco Joga nas pedras de banana Ali que vai ficar Só o ouro Né, turma Há uma dica, galera Tenha o hábito De sempre Observar o cheiro De sua água Observou o cheiro Da água Viu que está um pouco Diferente Com cheirinho ruim Tem algum problema Em sua água Faça os testes Dos parâmetros Para ver qual é esse problema Que se a água Estiver com cheiro ruim Algum problema Ela tem Entendeu, turma Ah, e se quiser Adquirir esses testes De parâmetros Todos Todos os testes De parâmetros Nós temos Principalmente salubridade pH Amônia Nitrito Nitrato Pode ir com a vendedora Daniela Que tem também As bombas Oceantex De alta litragens E também Mídias castanhas Escovas biológicas Redutor de pH Tudo que você quiser É só adquirir Com a vendedora Daniela Aqui dizer que é Do canal RC Pesca Que só vai ter Coisa boa Viu, turma Gostou do vídeo? Então não esquece De carimbar Aquele like Compartilha Nas redes sociais Facebook Whatsapp Com o seu amigo Que está tendo Dor de cabeça E não sabe De onde está vindo Essa amônia alta Compartilha esse vídeo Para ele Seja um bom amigo Isso aí Compartilha esse vídeo Para ele Não esquece De carimbar O like Que é o nosso Patrocínio Se inscrever Nesse ícone Que vai aparecer Aqui Fique com Deus E até a próxima Valeu, turma Tchau 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 Tchau